Agora no Brasil. Olá, meia-noite e 25 minutos agora, você está na CNN Brasil. Eu sou Isabela Faria e este é o CNN Newsroom. O presidente Jair Bolsonaro criticou agora há pouco pelo Twitter a operação da Polícia Federal, que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no inquérito que investiga fake news e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou, abre aspas, cidadãos de bem terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão é sinal que algo de muito grave está acontecendo com a democracia. Fecha aspas. Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de suspeitos. A operação tem como alvos empresários, blogueiros e políticos. Alguns são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Seis deputados federais do PSL têm dez dias para prestar depoimento na Polícia Federal. São eles, Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Cabo Geraldo Júnior do Amaral e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Também foram alvos dois deputados estaduais de São Paulo, ambos do PSL, Gil Diniz e Douglas Garcia. Em Santa Catarina, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. No Paraná, dois nomes, Bernardo Custer, jornalista e youtuber, e Eduardo Portela, ativista. Sete pessoas foram alvos da operação contra a fake news em São Paulo. Edgar Corona, fundador do grupo Biorritmo Smartfit. Edson Salomão, assessor do deputado estadual Douglas Garcia. Enzo Leonardo Momente, youtuber. Marcos Belizia, porta-voz do movimento de direita nas ruas. Otávio Facuri, dono do site Crítica Nacional. Rafael Moreno, blogueiro. E Rodrigo Barbosa Ribeiro. No Rio, os agentes fizeram busca nas casas do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Do humorista Rei Bianchi e do empresário Paulo Gonçalves Bezerra. Em Brasília, o jornalista Alain dos Santos. A ativista Sara Winter. E Winston Lima, coordenador do bloco Movimento Brasil. E no Mato Grosso, Marcelo Stachin, ativista. A CNN obteve com exclusividade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. No documento, Moraes diz que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como o gabinete do ódio. O ministro afirma que o gabinete do ódio promovia a disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, as autoridades e as instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro do STF, Edson Fachin, a suspensão dessa investigação. O pedido foi encaminhado a Fachin, que relata uma ação ajuizada em abril de 2019 pelo partido Rede Sustentabilidade para anular o inquérito. No pedido de Aras, ele diz que a possibilidade de instauração atípica de inquérito judicial pelo Supremo Tribunal Federal não implica que o procedimento preliminar possa ser conduzido em desconformidade com o modelo penal acusatório. De acordo com Aras, o mesmo órgão que investiga não pode ser o mesmo que julga. O ministro da Justiça, André Mendonça, divulgou agora há pouco pelo Twitter que ingressou com habeas corpus em razão do inquérito sobre a fake news em favor do ministro Abraham Ventraub e de mais pessoas submetidas ao inquérito. O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 25 mil mortes por Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, 1.086 pessoas morreram vítimas da doença. Em São Paulo, estado com mais casos registrados, o governo João Doria anunciou hoje o início da flexibilização da quarentena no estado. A reabertura, que terá início na próxima segunda-feira, dia 1º, vai ser gradual e vai variar de acordo com a situação de cada cidade no combate ao novo coronavírus. O Centro de Contingência da Covid-19 dividiu o estado em 17 departamentos regionais de saúde. Dentro dessas regiões, haverá regras diferentes para cada município. O plano, que foi chamado de retomada consciente, vai ser dividido em cinco fases. O presidente Jair Bolsonaro disse ao repórter Leandro Magalhães, perdão, que sancionou com vetos o projeto de lei que institui as medidas de socorro aos estados e municípios durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O texto será publicado na edição desta quinta do Diário Oficial da União. E o CNN Newsroom termina aqui, a gente se vê daqui a pouquinho. Outras informações no site cnnbrasil.com.br ou a qualquer momento na nossa programação. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.